Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você como que faz para você criar imagens com personagens, exatamente isso. Com isso você pode criar algum influenciador digital aí, né? Você pode estar usando imagens também para criar seus anúncios, redes sociais, ou seja, pode estar utilizando em vários formatos, em vários outros quesitos que você mesmo desejar, tá? Para isso, então, vamos lá para a tela já direto, sem enrolação na prática, mostrar para você qual é a plataforma que você vai usar e como que você cria, tá? Aqui só um exemplo e existem muitas coisas que você pode fazer com esse site que eu vou mostrar agora. Vamos lá! Muito bem, antes de ir para a tela, só quero fazer um convite para você, se inscreva ali no canal, clique em se inscrever, não deixe de se inscrever no canal, tá? E já ative as notificações para você não perder os vídeos novos que aqui a gente faz e fala sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial e tudo mais. Então, vamos para a tela. Muito bem, muito bem, pessoal, estamos falando dessa plataforma aqui, tá? O RenderNet. Aqui você consegue criar, como já diz aqui, cria imagens, tá? Você pode pegar aqui, como é um exemplo aqui, é uma modelo e aí você consegue criar várias outras imagens dela, né? Você pode ver que muitas pessoas, às vezes, usam isso para criar uma inteligência, com inteligência artificial, juntamente, criar uma influenciadora digital, tá? Então, é um site bem bacana, tem exemplos aqui de como se pode estar usando, deixa eu colocar aqui, ó, várias coisas, tá? Essa plataforma faz inúmeras coisas, além disso também, além de moldar, né, a tua foto, coloca uma foto lá, ela cria personagens com o mesmo rosto, né? Ela também faz outras funções aqui, tá? Tem muita coisa que eles fazem também. Deixa eu até colocar em português aqui para ver se a gente consegue se entender melhor. Olha só aqui, ó, influenciador com o IA, ó, né? Ativar jogos, avatares, cria tudo, né? Tiros de cabeça, que não sei o que seria, mas enfim. Crescimento muito mais rápido, comunidade, tal, tal. Então, olha que legal, é um site muito bacana, tá? Eu já vou voltar logo mais para o inglês, porque todas as ferramentas que são em inglês, elas funcionam melhor no inglês, tá? Então, a cria imagens de IA com consistência e caracteres. Vamos voltar aqui, e aqui, então, a gente clica para criar a nossa conta grátis, tá? Você vai conectar a criar tua conta aí usando o Google, né? Se você quiser, nesse caso, ou pode clicar aqui, deixa eu ver aqui, para criar uma conta. É, deixa eu ver aqui, não, vamos para o prático, né? Aqui é para tu acessar tua conta, né? Login e senha, fazer o login ou criar a conta Google. Então, você precisa ter uma conta Google. Muito bem, pessoal, já logamos aqui, né? A plataforma deu uma bastante mudada, olha só aqui, ó. Aqui você já pode criar, né, a sua, a sua, o seu modelo aqui de inteligência artificial. Olha só, temos exemplos aqui, exemplos aqui, ó. Ó, você pode usar essa modelo aqui, pode ser essa aqui, pode ser essa aqui. Ou você pode criar uma do zero, colocando aqui, né, adicionando. Temos aqui também, ó, aqui, ó, influencer, uma influencer, fitness model. Pode usar várias formas aqui. Aqui também, exemplos de outras funções que a plataforma faz, como aqui, ó. Ó, né, ó, você pode estar mudando a cor do cabelo, ó, como você já pode ver aqui, muda a cor do cabelo, ó. Tá? Aqui, vamos ver o que que troca aqui. A cor do casaco da pessoa, né, então, troca a cor do casaco. A cor da roupa, pode também estar trocando a cor da roupa. Aqui também a cor do caro, ó. Cor de um elemento, no caso, né? Então, olha que legal. E tem outras coisas aqui, tá? Então, pra isso, você vai poder escolher aqui algum desses elementos aqui, né, vamos colocar aqui. Deixa eu tentar colocar em português novamente. Vamos tentar usar ele aqui em português, tá? Então, aqui, ó, é uma mulher adulta com longos cabelos, loiro e tal, tal, tal. Vamos clicar aqui nisso aqui pra ver se a gente consegue criar alguma coisa aqui. Nome ali, então, aqui, eles facilitaram muito mais a criação aqui. Aqui, você já pode estar colocando um nome do personagem, usar a descrição do personagem. Então, se você quiser mudar alguma coisa, que é uma mulher adulta com cabelos longos. Deixa eu ver se tem mais aqui, cabelos longos, tal. Você pode deixar como tá assim, se você quiser, né? Só mudar o nome e usar, ó. Use esse personagem no canvas. Então, você vai poder usar esse aqui em cima desse, criar várias outras imagens. E também, você pode estar criando um personagem do zero, clicando aqui, ó. Então, aí, você vai carregar uma foto e vai criar um personagem do zero aqui. E também, vamos fechar aqui. Você pode escolher um desses modelos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Pra dar início ao teu projeto, tá? Olha aqui como exemplos, ó. Você adicionou uma imagem e com essa imagem ele criou várias outras fotos aqui. Você pode estar usando, ó. Vários formatos aqui, como visão realística e tudo mais aqui, né? Isso aqui são pra colocar no plano Pro. Então, aqui tu tem, tá como bloqueio facial. Controle de pose. Deixa eu colocar em inglês aqui. Voltar aqui pro normal. Esse aqui, ó. A gente deixa marcado aqui o face lock. Tá? Face lock. Esse aqui. Aqui é pra bloquear as poses, as posições, né? Se escolhe poses e tudo mais. Mas o foco desse vídeo aqui é só fazer imagens parecidas, ó. Então, por exemplo, temos essa modelo aqui. A gente quer deixar ela com o rosto igual a essa aqui que nós vamos colocar agora aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui só pra vocês entenderem. A gente exclui essa aqui e nós vamos subir outra imagem aqui. Tá? E a imagem que a gente vai subir aqui é essa aqui. Eu baixei aqui um exemplo. Olha só essa aqui. Baixando aqui. Essa aqui. Eu teria que tirar esse símbolo aqui em cima, mas como é só pra um exemplo, pessoal. Vamos usar essa aqui mesmo. Então, colocamos aqui. Opa. Tá aqui a nossa imagem. E o que acontece aqui? A gente quer colocar aqui. Aqui tem um prompt aqui, né? Deixa eu já traduzir aqui pra mim ver qual é o prompt que tá aqui. Uma mulher. Tão, tão, tão. Ele não traduziu essa parte. Enfim, vamos deixar em inglês porque senão pode dar muito erro na hora de gerar, tá? Nossa imagem está aqui e a gente quer criar uma modelo igual essa aqui. Estilo essa aqui com este rosto aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um prompt aqui que eu já tinha colocado. Aqui, ó. Uma mulher loira com olhos verdes andando à noite na praia sorrindo. Eu vou copiar esse. Você cria um prompt como você desejar. Vem aqui. Coloca aqui. Tá? E agora, pessoal, a gente só clica em gerar, tá? Lembrando que aqui, ó. Nós temos aqui, ó. A ferramenta nos permite aqui, onde é que está escrito aqui, a 10, tá? A 10, pelo menos era pra ser, né? 10, gerar 10 imagens. E aí depois, se você quiser mais, tem que fazer o plano pro aí, tá? Deixa eu ver aqui. Settings. Aqui e tal, normal. Deixa eu ver aqui. Vamos traduzir isso aqui pra entender melhor. Passos, número de passos, dados por amostra. 25. Vamos deixar. Ah, tá aqui. Orientação de IA, impacto, prompt de imagem. Aqui a nossa... O tamanho, né? A gente pode deixar quadrado mesmo. Então, assim, ó. Fica melhor. Geralmente, as imagens são quadradas. Tamanho do bit 1. E aqui que é importante aqui, ó. O tamanho do bit, tá? Que é o número de imagens geradas. Deixa uma, porque tem o plano aqui, o limitado aqui, né? Então, você só pode gerar 10, né? Então, você só deixa uma aqui pra você ir depois, ajustando aos pouquinhos aqui, a gente vai fazendo, tá? Então, aqui deixa como tá aqui. A gente pode colocar 9 aqui. Fica melhor. E aqui a gente deixa 1. E a gente clica agora aqui pra nós gerarmos a imagem. Deixa eu ver se tá em inglês. Deixa em inglês, né? Pra funcionar direitinho. Generate. Pra gerar a imagem. E vamos ver agora aqui. Tem aqui modelos, né? De exemplos. Isso aqui é mais... Aqui você pode usar alguns modelos, né? Também pegar alguns modelos, por exemplo, pra usar. Nesse caso. A gente já tem aqui. Essa aqui também é uma outra configuração que a gente pode estar utilizando para um próximo vídeo. E vamos lá clicar aqui em gerar já pra nós ver como vai ficar. Lembrando essa imagem. E colocamos o prompt aqui. E lembrando também que a gente trata-se de uma ferramenta do qual você, às vezes, na primeira vez não sai nada parecido. Você tem que ir ajustando o teu prompt de comando, né? Muito bem, pessoal. Criou aqui já. Já criou. E olha que imagem linda que saiu. Lembrando que eu pedi aqui, ó. Né? Pra que ela criasse... Aqui, ó. Uma loira. Uma mulher, né? Mulher loira com olhos verdes andando à noite na praia sorrindo. Então, olha só. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Ao anoitecer. O rosto meio que similar a esse aqui. Que era pra ser esse daqui, tá? Então, olha só a imagem que ele criou. Aqui você pode também estar compartilhando, excluindo. Tá? Você pode já baixar essa imagem, se você gostou. Já pode baixar a imagem. Tá? Olha que legal que ficou. Eu achei muito bom mesmo. Vamos usar mais um outro exemplo com esse rosto aqui mesmo. Deixa eu só mudar aqui o prompt. Uma mulher, uma mulher loira com olhos verdes andando, indo para, indo, indo para a academia. Indo para a academia. Vou copiar esse prompt, vou colocar ele aqui embaixo, agora. E vamos clicar em gerar. Lembrando que aqui nós já estamos gerando duas imagens. Lembrando que a gente tem dez imagens que você pode estar gerando aí. Muito bem pessoal, olha só. Já abriu aqui, já montou aqui. Claro que, olha só. Tá. Tá com o rosto que meio parecido, só que essa aqui tá com muita qualidade, né? Aqui, na verdade, eu coloquei uma loira. Então, ele definiu como loira. Mas podem ver que o rosto é similar, parecido com esse, ó. Eles são meio que... Claro que só que aqui eu coloquei aqui, o rosto dela é mais escuro. Eu coloquei o olho verde. Então, por isso deu esse destaque aqui, olha só. Mas ficou... Nossa, ficou a qualidade de imagem, já indo para a academia. Tá com uma roupa praticamente de academia e indo. Né? Então, olha, ficou bem legal. Eu achei bacana particularmente. Claro que tem como ajustar, deixar mais parecido ainda. É só mudar o prompt aqui. Colocar, por exemplo, ele tá colocando... Olhos castanho escuro, né? Então, poderia estar colocando outro cabelo, né? Outro tipo de cabelo. Mas vai ficando bem legal conforme você desejar aqui. Olha, pode ver que ele já vai mudando o formato. Vai mudando tudo aqui. Lembrando, então, tem 10 créditos por dia que você pode estar utilizando. Então, ou seja, 10 imagens por dia com essa ferramenta aqui. Você pode agora criar várias imagens aqui do jeito que você desejar, ó. Como você quiser. Tudo vai depender do prompt que tu coloca. E aí, depois é só baixar e utilizar como desejar, tá? Muito bem. Espero que você tenha gostado aí. Mostrei pra você como você criar aí seu personagem com algumas imagens. Você pode estar usando a imagem, foto sua também ali. Pra criar algo semelhante a você, tá? Não citei no exemplo. Mas você pode estar fazendo isso, tá? E lembrando e reforçando. Você tem 10 créditos por dia. Você pode estar fazendo, então, 10 imagens por dia. Claro que se você quiser fazer mais. Gostou da ferramenta? Testou? É legal. E você quer mais? Você vai lá. Cria. Faz o upgrade do plano e acessa aí. Cria um plano pra ti, tá? Espero ter ajudado a trazer essa nova dica pra você. Pra você ter o conhecimento aí. Que conhecimento nunca é demais, né? Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho